Em 2020 vai ser um ano de vários eventos esportivos e é claro que o DCTV não vai estar por fora. E é por isso que eu vim visitar o Lucas. Olá pessoal, tudo bem? E vocês vão descobrir o que ele faz, o que ele conquistou, logo depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre o Lucas. Olá pessoal, eu tenho 13 anos. Lucas, como você conheceu o tênis de mesa? Eu sempre adorei esporte, sempre gostava de praticar todos. Aí eu me identifiquei mais no tênis de mesa. E com quantos anos você começou a praticar? Comecei a praticar com 11 anos. E por que o tênis de mesa? Porque sempre foi um esporte que eu me senti feliz, me senti à vontade jogando e praticando. Pessoal, o Lucas é um atleta paralímpico. E ser um atleta não é nada fácil. Lucas, como é que você administra tudo isso? Realmente é muito difícil ser um atleta paralímpico. Eu tenho que treinar todo dia, das 8h30 até meio dia. E depois ir para a escola da 1h até as 6h40. Então realmente tem que lidar com as lições da escola. E com o treino pesado não é nada fácil, é bem difícil. Antes de começar a gravar, o Lucas tinha me contado que ele jogava pingue-pongue com a sua família. Algo não muito sério. E depois ele começou a jogar tênis de mesa. Lucas, como que isso aconteceu? É que eu sempre gostava de brincar com a minha família. Aí eu encontrei meu técnico, Rafael Moreira, que dava aula em uma associação. Aí depois eu fui crescendo, a associação foi crescendo. Aí depois teve uma hora que eles não tiveram mais verba. Aí não tinha lugar para treinar. Aí o Rafael Moreira me chamou para treinar com a seleção brasileira. Isso me deu bastante forças, aprendi mais técnica e isso me ajudou a crescer no esporte. Eu estou vendo aqui que o Lucas trouxe um monte de medalha para a gente. Você pode explicar um pouquinho sobre ela? Então, eu comecei a jogar, o meu primeiro torno importante foi o brasileiro em 2018. Não esperava resultado importante. Aí, no ano seguinte, em 2019, eu joguei a primeira Copa Brasil que teve aqui em São Paulo. Aí eu consegui a medalha de prata. E depois que eu consegui essa medalha, eu vi que eu tinha um potencial e que eu conseguia continuar. Depois eu consegui mais duas medalhas de ouro em Copa Brasil e o inédito ouro em Brasileiro. Foi a minha medalha mais importante. Por que você considera essa medalha tão importante? Então, essa medalha aqui foi no brasileiro. E o brasileiro só existe um no Brasil, só existe um no ano. E este é considerado o torneio mais importante e o mais difícil. Então, ele é muito bom, porto lá. Lucas, quem te inspirou a jogar tênis de mesa? É assim, o tênis de mesa é dividido de classe 1 até a 5, que são dos cadeirantes. E de 6 até a 11, que são os paralímpicos andantes. E um cara que me inspirou muito, chama Cláudio Amílio Segato, que ele jogava na classe 5. Só que ele teve que ir para a classe 8 por causa da lesão dele, que é a amputação. Aí ele foi inelegível para a classe 5. Zy, você conhece o Cláudio Amílio Segato? Eu não conheço. Roger, coloca aqui na tela, por favor. Lucas, você tem alguma meta ou você quer parar por aqui? Não, eu tenho a meta de ser campeão de uma Paranipídea. E é por isso que a gente acompanhou o Lucas em uma rotina dele. Vai estar aparecendo aqui na tela. E Lucas, o que falta para você se tornar esse atleta profissional? O que eu ajudaria muito é ser um patrocinador, porque iria me ajudar com os custos das minhas viagens. E também poderia me ajudar muito a mostrar o tênis de mesa paralímpico para muitos jovens nesse Brasil. Então, Lucas, qual é a sua rede social? Bom, minha rede social é o Lucas Trabalhar Oficial, que estará aí na tela para vocês. É que todos poderão mandar mensagens e irei responder com muito carinho. Vamos divulgar esse vídeo para seus amigos e para a sua família e dar todo o suporte que o Lucas precisa. Muito obrigado e sigam-me nas redes sociais. Todo o apoio será muito bom e irá me ajudar muito a seguir e ser um atleta paralímpico. E é claro que eu não vou terminar esse vídeo sem desafiar o Lucas a uma partida de tênis de mesa. Você topa? Claro! E aí E aí E aí O que é isso?